Deus e Tua Pai, Senhor. Amém, meu irmão? A pessoa que a canta está sendo inflamada, viremos aqui adorar o nosso Deus, porque Ele merece toda a alma, e toda a glória e todo o louvor é dEle nesta noite. Que Jesus briga e que nós, aleluia, diminui cada dia mais. Senhor, que vai fazer milagres e maravilhas em nosso meio, amém? Amém, Senhor. Quanto que crê que você vai dar a volta por cima, amém? Se Deus prometeu, Ele vai cumprir na tua vida, porque Ele é fiel. Aleluia, Jesus. Só que se não se despede de adoração. Pode tocar, pode tocar. Pode agarrar, se me contra, se me contra, se me vai. É a estima, se me contra, se me vai. Ô, pera do Deus, quem te impedirá? Ninguém, igreja. Assim diz o Senhor. Este é o tempo de dar a volta. Quem impedirá o anjo de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Ele prometeu o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. Se passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu pedi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. A glória é Tua, Senhor. Oh, não faça-me ir assim. Já julgando o meu final. Esquecendo que meu Deus é o Deus do sobrenatural. O Deus que dá valor que o mundo criou. É o Deus que uma virada em nossa vida. Fazer que todos. E às vezes a gente erra. Tentando acertar. E o nosso nome vira. Avanção de quem quer acusar. Mas mesmo nas cidades. Temos que continuar. Avanção de quem obedece aqui. Avanção de quem quer acusar. Avanção de quem quer acusar. Tudo que eu pedi foi uma lição. Avanção de quem quer acusar. Avanção de quem quer acusar. E às vezes a gente erra. Tentando acertar. E o nosso nome vira. Vamos aleluia, deixa acusar É, nós veremos o chupado Temos que continuar Quem obedece quer que eu vá Amanhã eu vou se malvarejar Quem tem que dar o anjo de Deus Eu vou dar a volta a música Desculpe o que prometeu Eu vou dar a volta a música Chega de chorar Eu vou dar a volta a música Tudo que eu vi foi uma lição Eu vou dar a volta a música A página da sua história Glória meu Deus, a vida Obrigada Jesus Eu creio que está no chupado de pedónio Chupado de pedónio Vai virar Vai virar Vai virar É isso que eu vou dar a volta a música Vai virar 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 Eu vou dar a porta por cima Quero retirar o agente de Deus Eu vou dar a porta por cima Quem dormiu, tudo imprometeu Eu vou dar a porta por cima Chega de chorar Eu vou dar a porta por cima Eu me vi com toda a missão Eu vou dar a porta por cima Eu vou dar a porta por cima